Você conhece a história da Páscoa? Não, então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus, e a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dEle, porque Ele é muito bom. Jesus falava que Deus cuidava das pessoas, curava os cegos e deu comida para um monte de gente. Transformou a água em vinho. Jesus falava que Ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dEle. Lá Ele preparou uma janta bem especial para os amigos dEle. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com seus amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, Ele ensinou uma coisa muito importante, que devemos amar uns aos outros, igual Ele amou a gente. Depois da janta, Ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acorda, acorda. E é importante você orar em gente. Bem nessa hora que eles estavam orando, Jesus foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com o chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram Ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, salve a si mesmo. Se você é Deus, desce daí, cara. Ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. Agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna. protegida por um guarda, protegida por um guarda bem bravo, para ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Então, os amigos de Jesus ficaram sozinhos, como se tudo aquilo que eles sonhavam tivesse acabado. No domingo, três amigos de Jesus foram na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas apareceu um anjo bem legal e falou assim, Não tenham medo. Jesus não está mais aqui. Ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Até quem não gostava de Jesus, aprendeu que ele era Deus. Essa é a história da Páscoa. Uma história de amor do nosso Deus, que entregou o seu Filho, Jesus, que ama a gente. Ele amou você. Ele amou a mamãe. Ele amou o papai. Ele amou o Kiki. Ele amou a vovó. Ele amou o vovó. Ele amou todo mundo. Ele amou você.